E aí galera, tão bom jogado! Hoje eu vou dominar vocês! Então vou deixar assim mesmo! Então vamos ver! Vamos tornar um reino do Brasil! O Brasil vai dominar essa parte do... inteiro do Estado! Vai dominar as partes do Império! Vai dominar as partes da América Latina! Pronto! Vai dominar as partes do... As Mertes! Vamos tornar um reino do Brasil! Hummm! 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 humm 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 meu Deus meu Deus, ele fez um gol de ovo 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 O que eles acham? Hummm. 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 Marcak, Marcak? Tchau, tchau. 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 Tchau.